Esperem, esperem, não pulem. O vovô tem uma novidade brava pra vocês, que reclamam tanto dos ads nas lives. Agora a gente tá em parceria com a Kik, que é uma plataforma de live também, e eu vou tá fazendo as minhas lives lá todos os dias. E o melhor, sem anúncio nenhum pra vocês curtirem. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Segue lá e fortalece o vovô. Cadê? Vou ver o vídeo do... que o Cheiro falou do Marcil. Eita. Tu já viu isso aqui? Só vê o fofo aqui enviado. Só vê o fofo. Seu f... Tu gosta disso, né? O plural é isso, mas... Seu fã de vo... Caralho, sou... Sou muito seu fã de vocês aqui no Quebradeiros. Tá, ele tá emocionado, pô. Mas vamos lá, obrigado, Paulo, tamo junto. Ele é muito fã. Gostaria de saber do Diário se ele conseguiu tirar algum aprendizado depois de perder quatro vezes consecutivas pro Aláudio. Sou penzete e sofri muito. É porque na derrota você aprende. O que é que você aprendeu dessas quatro derrotas? Deibon, que eu escondigo... Deibon, que eu escondigo mal a palavra. Deibon, que eu escondigo mal a palavra. Ah, fala pra ele... Fala pra... Ele tá falando pra você banir a palavra. Perder quatro vezes. É isso que eu ia falar aqui. Ele tá cansado. Não precisa falar número, né? Não precisa. Quatro anos só perder. A palavra quatro... O número quatro está vanido. Ele falou em português. Que clima. Não precisa falar número, né? Não precisa falar número, né? Ué, tá melhor com o Belu já. Ué, tu sabia que eu fui 45 dias na Coreia, velho? Oi? Eu fiquei 45 dias quando eu fiz o bootcamp? Caralho, um mês e meio, você derreteu, fi. Mano, e tem coisa que quando eles começam a falar, eu pego várias palavras que eu entendo, bota a verra. Miguel! Então tá. Então fala uma palavra. Então tá, não. Então tá. Não, fala uma palavra. Não, não consigo. Não, mas não tem. Aí que tá. Eu não consigo saber a frase inteira. Eu sei as palavras, tá ligado? Sem sentido. Tipo assim, eu não consigo... Não consigo, que buia, mano. Eles viram e falam assim, bô, buia, buia. Buia de free fire, mano. Mano, buia é uma palavra que é mais, é shiba. Mano, várias palavras eu consigo identificar. Eu só não consigo entender 100% do que tá sendo dito, tá ligado? Aham, aham. Mas é verdade, tô zoando não. O que é isso? Olha lá, tinta, tinta é sério, mano. O que é isso? É verdade, tô zoando não, mano. Pô, mês e meio, muita vivência, mano. Mas você comunicou com os coreiões lá, ou você só ficou jogando? É lógico, é lógico. Os caras não falam inglês lá. Onde você teve umas interações lá? Ué, na rua, na lan house. Mas se você fazia aquilo na rua, você ia conhecer os baguinhos? É, fui restaurante, é. Legal, legal. Cara, deixa eu ver o que ele vai falar. O dia, olha. Então, eu vou perder o que vai fazer. O dia, eu vou perder o que vai acontecer. Eu não vou perder o que vai acontecer. Eu não vou perder isso, mas eu vou perder o que vai acontecer. Eu vou perder o que vai acontecer. Eu não vou perder o que vai acontecer. Tá, ele tá, ele foi meio profundo aqui. Hum, eu vou. Resumindo Ele falou que Ele sempre aprendeu alguma coisa Depois de derrotas ou vitórias Não importa, ele falou Você sempre tem que ter alguma coisa que você aprende Depois dos jogos Se você não tem algo que você aprende Jogando LOL Toda partida, você tem que desistir Ele falou Então tem que desistir Esse mestre aqui já faz mais de anos É mais spicy, sabe Eu vou fechar agora Eu acho Eu acho Ele vai cozinhar o Marcio Não precisa disso, velho Eu acho que ele não faz isso, né? Esse tradutor parece ser singelo. O tradutor lá do CBLO era estranho. Porque os caras falavam pra caralho. Aí quando ele ia traduzir, ele falava duas palavras. É, ele falou que o jogo foi muito bom. Aí era meio estranho, mas... Esse aqui eu não conheço ainda, eu não vi muito dele. Mas o Weizel disse que o Chex foi sem dúvida. Depois, o Carista disse que o Primer foi muito bom. E depois ele disse que o Primer foi muito bom. Isso é isso. O Primer foi muito bom. Mas o Primer foi muito bom. Se o seu coitinho falava, eu não sabia. O seu coitinho falava sobre o vídeo. Ah, ele viu. Sem resumos, pode traduzir tudo. Ah, então, eu tava organizando. Ele falou... Ok, ok, ok. Ele falou que ele tava vendo o Coach Seal fazendo o review dos finais, né? Sim. E ele viu que tipo... Ele meio que comparou o jeito dele e dele. Aham. Comparando. Por exemplo... Ele falou que quando ele perde algum jogo, ele não tenta culpar os players. O dinheiro. É, tá. E o Marcio só culpa os players, né? Por exemplo... Mano, o Marcio na final não foi ele que falou que o draft tava cleanzinho, não sei o que... Que era impossível perder com o draft. Ah, precisava banir Jax, precisava pegar Pryo, Calista, sei lá o que, sei lá o que. Ele pode falar... Mas o Weizel falou que não precisava banir Jax. Mas o Titã falou tal coisa de Calista. Sim, sim. Ele pode falar sim, mas ele não quer. Porque aí... Você não vai ter evolução. Você não vai aprender fazendo isso. Você só vai se eximir da culpa, né? É. Ele tá dando culpa. Eu vi o review de Livre de Telly. Mas não é certo, tá? Eu ouvi mais... Vi agora Counter de Lili. Ele protege o script dele. Não, mas no review que ele fez lá ficou esse ar de que ele colocou muita culpa. Deixou a gente entender que a culpa foi dos players e ele fez o que deu, tá ligado? Que de fato é verdade, mas acho que não é algo que tu precisa falar, né mano? Como um coach, mano. Ele se protegeu no final. Sim. Não tem culpa. Sim. Ou eles falaram aqui, jogador. Não tem culpa. Pra mim, isso é a mesma responsabilidade como coach, né? Caralho, ele tá falando português quente, mano. Que da hora, velho. Mas é, porra mim isso é realmente não ajuda pra próxima vez. Pra ele. Eu não acho isso é... 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 Ele tá começando... É... 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 Sim. É... Sim. Ele tá falando, querido pessoal, ele tem que respeitar a gente. Mas ele respeita muito coach seu, tá? Sim, sim. Ele não gosta dessa parte. Sim. Justíssimo. Você foi super tranquilo na sua fala? Só eu explicando Que ele perguntou O que eu aprendi O que eu aprendi Pra mim Realmente não pode ser justo Tipo o Ceuta, mais que ganhar Não pode ser justo Mas se você quer ser justo Sobre a situação, comigo Porque isso não é parte Pra mim, isso não é parte de Wild Não é parte de Titan Pra mim Eu consegui Tudo minha culpa, mas tudo eu Sim, claro Tudo você podia mudar um pouquinho É que existe uma diferença Aí é mais difícil ainda traduzindo, né Mas existe uma diferença muito grande da palavra culpa E da palavra responsabilidade São coisas que Parecem, mas não são E acho que a primeira coisa pra alguém que não entende O que é ser um treinador A primeira coisa que eu falo pra mim mesmo, desde sempre Desde 15 anos É que o treinador tem toda a responsabilidade Na derrota E tem que entender Que quando ganhar os jogadores É que vão ser as estrelas Então, óbvio Uma pessoa que entende do jogo Vai olhar e vai falar Pô, esse treinador Ele fez um bom trabalho Mas Infelizmente As coisas funcionam Dessa forma É verdade É o destino E você tem que entender isso Pra ser um treinador Sem entender isso Você vai sofrer Sendo treinador E eu acho que a questão dele Assim, não É lógico Eu poderia defender ele Porque ele Teoricamente trabalha comigo Teoricamente eu sou O chefe dele Mas Eu acho que Essa visão Ela faz sentido O que você tá falando É chefe Chefe do Marcil? Só que eu não vou poder falar Que crime, mano Mas Mas Eu concordo Mas Eu concordo Mas Eu concordo Mas Essa pessoa Mas essa crítica Que você fez Eu já falei Com ele também Ah, mas Isso Eu já falei Com ele Mas Mas Para mim Eu quero ser A pessoa que Fala tudo Verdade Para minha mãe Ou minha esposa Ou Para minha chefe Tomás Você é errado Eu quero falar Isso Não quero Concordo Tudo Para o lado dele Entende? Sim, sim Então Para mim Ele Eu acho Ele é muito Maravilhoso Se você quer Protege dele Agora Mas Alguma parte Alguma parte Eu não gosto Alguma parte Eu só falo Para Responde Para Pergunta Pergunta Que Não importa Ou ganhar Mas Tentando Olhar Minha parte Sempre Tentar resolver As coisas Sim, sim Tem uma frase E você foi muito Respeitoso Tudo que você falou Aqui Sim, foi uma Crítica Pode lá É uma coisa Muito importante Também Pior que ele já deve Entender bastante coisa Não Uma frase Só de conviver Se ele já está falando Bastante Você pode ajudar Não é nem você resolver Mas se você pode ajudar Um problema A ser resolvido E você Não ajuda Você pode ser considerado Parte do problema Sim Assim gente Eu vou dar Eu vou falar o que eu realmente penso Tem um Red Bull Tem Tem Sem açúcar ou normal Sem açúcar Cada coach vai ter uma postura E uma ideia Sobre o que ele faz Por exemplo Eu sou muito mais da linha do dinheiro Tanto que você nunca me viu Falar mal de jogador Isso é uma coisa que Falar mal é um jeito até forte Mas De colocar no jogador Bota a culpa Atribuir culpa De colocar o jogador Também em exposição Tipo isso Eu também sempre tento levar Eu tento fazer na verdade o contrário Sempre tentei Defender o jogador Antes Ser um shield do jogador Mas assim Ser um shield do jogador Ele tem os motivos dele A personalidade dele é muito diferente Da minha Do dinheiro Ele é muito mais mídia Muito bom nisso E Eu acho que O que Parte do que ele faz E que as vezes ele Talvez receda É principalmente Porque ele entende Como o jogo Funciona pra ele Porque por exemplo Ele Na Cade É muito interessante Que ele tenha O máximo de visibilidade possível Ele chame o máximo De atenção possível Isso é algo que Por exemplo A Pain não precisa disso No momento A Pain é uma hora Que os holofotes estão nela Desde sempre A Cade Ela volta ao cenário Depois de um tempo Fora É a minha visão O Joko tá falando Que o Chris Precisa fazer esse caos Pra Cade Ter esse holofote É isso É o que eu sinto A Cade precisa da mídia E ele tem toda essa ideia De trazer uma relevância Pro time Eu vejo que nem é Necessariamente Sobre ele Porque eu sei De coisas que ele faz No bastidor Acho que você também sabe Isso é engraçado demais De coisas que ele faz No bastidor Que defendem muito Vou falar pra vocês É uma das pessoas Que mais defende E ajuda jogadores Que eu já trabalhei Até Mais do que eu Em coisas que eu Normalmente É porque o público Não tem essa visão Mas eu juro pra vocês Tanto que Nenhum jogador Falou nada Nenhum jogador Da Cade Comentou Tipo Rebater Ou comentou Ou falou nada Por quê? Porque eles tem essa Essa visão Eles entendem Como O porquê que as coisas Estão acontecendo E principalmente Sabem dessas coisas Eu vou dar um Posso dar um exemplo Não vou falar quem que é Mas por exemplo A gente teve um jogador E a pessoa sabe quem que é Então Aconteceu essa semana Tipo Há dois dias atrás Que um dos jogadores Queimou o monitor dele Ele não tinha dinheiro pra Monitor pessoal dele Não da casa Monitor pessoal Mas agora todo mundo tem casa Não, não É porque não da Cade Não, não da Cade Estava em casa Só que ele queria Continuar treinando Porque é off season E aí eu e o Sil Repartimos o valor E a gente mandou o monitor Tipo O mais rápido possível pra ele Então tipo Isso é uma coisa Que de novo Ele não tem a obrigação Nenhuma de fazer Ainda mais Para os jogadores Que talvez Sei lá Não falei se é a Cade Não falei se é Beló Mas independente Esse jogador Ele tem certeza Que vai ficar aqui Mas ele chegou pra mim Dioco Vamos dividir Vamos ajudar ele Então esse tipo de coisa Não tem público Você não sabe o que acontece É um exemplo de Milhares que acontecem assim E a Laude arrancando Até as cuecas do Bilu Mouse Teclado Fone Tudo que o Bilu Usa hoje Tem que voltar É o que eu já conversei com ele E é o que faz sentido Ele tem que devolver o pingente Eu não tô nem zoando Ele tem que devolver o pingente Da Laude Pô mano É que o treinador Ele tem que ser o escudo Do jogador Tanto que Pô Flamengo foi mais escudo Do que tudo né Eu não sei se vai ter que traduzir né Mas na época Ele entende o português Na época do Flamengo Mandaram ameaça de morte Pra minha casa Que isso Embaixo da porta Sobre quem Porque O time não tava jogando bem Imagina Eles sabiam onde eu morava E mandava ameaça de morte Teve Teve até site falando Então assim Eu não tinha problema Porque eu não Não colocava nos jogadores Eu deixava Eu tentava Ser o escudo deles Mas eu também acho Que isso é uma Uma coisa que deixa Jogadores mais tranquilos Em geral né Injusto pra mim né Essa é parte Mas isso De novo Eu tava explicando Antes que eu tava lá fora Que isso é o que o público vê Porque nos bastidores Apesar de eu também Concordar com você Nos bastidores Tem muita coisa que acontece Que ele ajuda os jogadores Tanto que nenhum jogador Falou nada Ele ajuda muito eles Nos bastidores Entendeu Mas eu concordo Com o que você tá falando Eu também sou da Da perspectiva de De tentar Fazer o contrário Se eu puder assumir a culpa Pra mim Eu prefiro assumir a culpa Pra mim E não deixar a culpa neles Tentar assumir o máximo De responsabilidade possível Porque eu não jogo Eu não tô No stage E querendo ou não Humilde Eu sinto que muitas vezes Porque eu falei que a diferença Entre culpa e responsabilidade A responsabilidade é sempre minha Do que acontece E do que Se o plano que eu tenho Na minha cabeça Tá sendo seguido Se os jogadores Estão se entendendo bem Toda responsabilidade Eu sei que é minha E se o jogador Performou mal Ou não Alguma coisa Eu poderia ter feito melhor Eu tenho essa visão bem clara Bem, bem clara Eu vou colocar essa visão bem clara